E o Vale Shopping está aqui no Mercadão dos Óculos, a sua ótica completa, que além de tudo tem promoção, não é mesmo, Jessica? É isso mesmo, Adesilio, fazendo as suas lentes aqui com a gente no Mercadão dos Óculos e dizendo que você viu o nosso comercial na Band TV, você ganha 50% de desconto na armação. Lembrando que nós temos armações a partir de R$ 19,90, porém essa promoção vale para qualquer armação da loja, sendo Ana Hickman, Sabrina Sato, Raiban e entre outros. Ela vale até o dia 31 do 3. Lembrando que nós também temos promoções exclusivas e descontos nas lentes multifocais, venha conferir. E qual que é o endereço, Jessica? O A15 de Novembro, 121, no centro de São José dos Tão. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato do que a gente. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos Óculos.